E a Jack Daniels lançou o seu primeiro single malt só vendido em aeroporto por 99 dólares. Dá em torno de 500 reais e no Brasil tem sido vendido por cerca de 1.500 reais. É bom? Vamos lá, vamos fazer essa degustação. Jack Daniels tradicional por fazer o bourbon, que tem mais de 51% de milho na sua composição, lança esse de cevada maltada 100% pura. Vamos lá! Opa! Esse é um movimento que está tendo nos Estados Unidos de produzir American Single Malt, né? Adocicado, lembra muito a pegada do Jack Daniels. Um cítrico interessante, uma picância. Então a pegada é uma picância ali bem mais forte que o bourbon single malt. Ele não é tão doce. O bourbon single malt é mais doce. Esse daqui é mais cítrico e tem essa picância. Mas tem o adocicado, você sente aqui esse cheiro de baunilha, um pouquinho do açúcar, mas muito mais para o cítrico, para o frutado. Olha, curti esse daqui. Vale muito a pena. Uma complexidade de sabores aqui, tanto no nariz quanto no paladar. Grande abraço!